o Guilherme fez um comentário aqui nem foi uma pergunta Guilherme Nogueira Molina ele primeiro fez uma pergunta mas eu vou deixar essa tua primeira pergunta Guilherme pra daqui a pouquinho tá que você vai entender agora, embaixo ele comentou na conversa aqui que no Rio de Janeiro nem o exército conseguiu apaziguar, calma assiste o podcast de ontem você vai entender só as polícias já resolveriam o problema do Rio de Janeiro muito rápido se quisesse se a gente pudesse melhor do que eu quisesse, pudesse se não tivesse as polícias atreladas ao executivo se não tivéssemos tantas ações não posso falar muito aqui se não cortam o vídeo desmonetizam o vídeo e tudo mas muitos entes superiores ali no comando do país mandando brecar e mandando não fazer quantas vezes a gente quis entrar e tocar o terror e o caramba e a gente não pôde tá a polícia militar a polícia civil porra da polícia penal a gente tem gente a gente tem material a gente tem disposição e tem técnica pra resolver mas fica difícil soltar o cachorro da colheira é verdade porque o cachorro vai querer morder todo mundo que não é do lado do bem e algumas pessoas que estão em cima não são do lado do bem e tem uma uma complementação né a polícia quando vai pra guerra no perímetro urbano eles têm o devido cuidado de não matar inocentes de não matar civil de não matar o morador da favela esse tipo de coisa se a gente for botar no contexto militar não tem isso porque a área de conflito não tem morador né entre aspas embora a gente sabe que tem na realidade tem na realidade tem mas essa não é mais uma preocupação do exército quando está em guerra a polícia não pode se comportar dessa forma né e eu sempre cito o mesmo exemplo de um general um coronel na verdade marino americano só no Brasil que não tem o termo coronel né que seria capitão de alguma coisa capitão de corveta fragata mariguerra mas mostraram pra ele um conflito da PM aqui no Rio e bala voando né a gente sabe que existe realmente assim duas, três horas de tiroteio a polícia avançando e tal e aí matou bandido na época teve policial ferido baleado enfim aí mostraram pro cara e perguntaram pra ele ô coronel o que o senhor faria nessa situação primeiro eu bombardearia tudo depois jogaria napalm tô exagerando mas literalmente foi isso que ele falou primeiro você bombardeia você satura o terreno saturar o terreno é isso bombardeia tudo depois tu joga umas bombas de napalm mete fogo no que sobrou e por último mandaria uma tropa de infantaria pra terminar de matar quem tiver vivo mas coronel são pessoas inocentes então chame a polícia porque esse é o papel da polícia é entrar pra resolver o problema e poupar a vida dos inocentes é covardia com o exército dessa missão é porque não é o entre aspas não foi objetivado pra isso não é o foco não é a missão principal não significa que o exército não vá saber fazer muito pelo contrário mas aí você tira ele você desvia ele de uma função eu entendo até que deveria sim ser utilizado forças armadas nesse quesito mas respondendo até acrescentando o que o colega falou cara eu acho que as polícias por si já resolvem realmente se quiserem se puderem se não tiverem tantas igual na luta a gente fala o cara tem punho preso o cara é faixa preta ele não pode sair na porrada com qualquer um se for julgado ele vai ser preso porque ele é um dominador de um conhecimento sabendo que o outro não é tanto que tem vespeiro que eles não mexem que eles sabem que vai ter resposta quando eu fiz o curso de armeiro lá na marinha eu estava na época da intervenção e aí a gente conversando batendo papo lá com o sub que era responsável pelo curso ele falou mais ou menos isso aí você contou ele falou assim cara o exército a marinha aeronáutica é treinado pra buscar e destruir o inimigo né é verdade destruir seja lá qual for o custo né hoje em dia se fala muito em relativização das perdas civis e tudo mais mas se aceita numa guerra a perda civis em volta do teu inimigo caso você precise atacar o teu inimigo e a gente na polícia tem que tomar um cuidado pra não ter nenhuma perda civil né então é covarde com o militar colocar ele nessa posição porque ele foi treinado e doutrinado pra buscar destruir é verdade né e faz muito bem o trabalho deles é embora o Brasil não tenha guerra né então treina muito tá preparado mas na prática acho que até a gente deve dizer graças a Deus né não precisou pôr em prática porque cara acaba com o país depois você vê a história de ontem ontem eu tava lá do Haiti ontem eu tava bem atrelado eu e a patroia um atrelado com um monte de coisa da bala comendo lá no Haiti eu já assistia várias entrevistas com ele eu admiro muito o trabalho do assombroso um cara humilde gente boa é atirador de precisão aliás o que eu falo de você do Roca também gosto muito do Roca também o Roca é vamos dizer o mentor do Poti o Poti se inspira muito nele eu falo eu prefiro o Poti meu irmão como atirador de precisão mas por que eu prefiro o Poti porque é meu amigo em primeiro lugar e porque o cara é bom de bala ele pega alvo longe ele é letal e é isso aí eu prefiro o Poti engraçadão que o Poti vem na patrulha dele é o mais alto patroglodita tu vê de longe quem é o Poti o Poti é minha cara ele é muito ele é mais alto que a gente surfista aquele cara aquele jeitão dele boa demais mas eu prefiro o Poti eu prefiro o Poti eu prefiro o Poti eu prefiro o Poti Obrigado.